São cotidianos e com toda certeza o que você relata aqui não é só você enquanto uma mulher que participa da política que sofre eu comecei a fazer política com os meus 16 anos dentro dessa casa e naquela época eu vi que eu era uma dona de nada, que meu pai tinha escrito meu discurso e que era ele que me manipulava depois, aos 18 anos eu comecei a trabalhar no grande escritório de advocacia em Curitiba e escutei que era o meu chefe que decidia a minha posição política e que decidia e me orientava e que me manipulava para atuar politicamente depois eu comecei a namorar e daí era o meu namorado que decidia as minhas atuações políticas mas nunca, jamais fui eu vista como quem tinha as posições políticas e como quem tinha a condição de ocupar os espaços de poder e isso que você traz aqui, infelizmente, não é só você que passou a deputada Maria Vitória já passou, a deputada Luciana já passou a deputada Floora, a deputada Flávia Francisquine, a deputada Mara Lima, a deputada Cristina todas as mulheres passam e isso é porque não é suportado ver as mulheres também em espaço de poder, em espaço de decisão e essas tentativas durante uma campanha de dizer que não sairão nós mulheres que tomaremos as decisões é uma forma rasteira de tentar nos deslegitimar nesses processos